Se inscreva-se no canal aí, ative o sininho aí pra receber notificação de conteúdo e agora assiste o vídeo! Rapaz, você tava onde no dia da resenha? Pô, eu tava em casa, tava com dor de barriga, minha mulher tá prenha e aí o menino tava com sinusite também. Aí eu tô sentado, hein? Nossa, Maria! Misericórdia! Oi! Eita porra! Eu ia falar o que mesmo? Que veste ou foi? Tá rendendo o pivete? Ah, a gente tem que contar! Não, velho, velho! Não, 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 velho! Porra! 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 Aquele copo transparente que é massa, velho! Pra tomar uma! É, aquele ali é massa! Pivete, se ligue! Ontem lá no reggae... Rapaz, aquele bicho é um laranja demais, velho! Porra, o quê? Fazendo merda, velho! Começou a comer água! Por isso que eu sabia! Era pra você ter ido, porra! E depois fica pra chamar a gente de fofoqueiro... Foqueiro! É por isso que você não vai no Zé que pode sair de contar as fofocas, né? Mas é, porra! Mas ele é maluco mesmo! Você tá por fora esse bicho quando deixa o rabo de cachaça! Faz merda! Na hora que ele ia fazer... Faz merda! Porra! Porra! Vocês ainda aguentam beber assim, velho! Olha aí, ó! Falou no cachorro... Chegou o quê? A cachorra! A cachorrinha morreu! Morreu ontem, hein, papai! Morreu mesmo! Tem uma dor de cabeça aqui, eu não lembro porra nenhuma que aconteceu! Deus é... Pivete, conta, hein! Só o cheiro desse negócio me dá algum dia! Sabe nem fomentar! Qual foi que rolou ontem, Pivete? Você tá lembrando de nada, né? Eu lembro poucas coisas assim que a gente tava bebendo... Retrospectiva! Pivete! Larga aí! E quantas coisas não foi intratum? Muitos que ele não traz mais! Veja! Piti filmou, velho! Poxa! Véi! Poxa, véi! Poxa, véi! Poxa! Poxa, véi! Poxa... Poxa, véi, véi! Poxa, véi! Poxa, véi! Poxa, véi! Poxa! Poxa! Poxa, véi! Poxa! Poxa, véi! Poxa, véi! Poxa, véi! Poxa, véi! Vou botar pra sair no site de fofoca. Meu tio, advogado, eu vou processar você. Processar o que, rapaz? A gente tem que processar você, tentar dar o pudor, botando a cara no cu dos outros. Mas, Finha, por que ele tava dando banho no cara, pô? Que que tem a ver dar banho no cara e dizer que ama, pô? Pô, véi, cê tá por fora. Quando a gente chegou na cadeira, a gente chegou na cadeira, pra buscar ele pra tomar cerveja com a gente. Ele entrou, falou, Cadê Eleão? Vou dar banho nesse sacanelho. Eu tava nem no banheiro, véi. Ele querendo passar sabonete. Já passou sabonete? Ficou pegando assim, ó. Qual foi? Rapaz, cachaça rana da porra, véi. Não, botaram alguma coisa de minha bebida, véi. Sem contar o que cê tava falando da mãe dele. Falou o quê de minha mãe? Porra, pivete, foi mesmo. Falei o quê da mãe dele? Falei o quê da mãe dele. Inclusive, pegou o número de sua mãe e tá com... Olha as conversas no WhatsApp aí, se não tá. E aí, mano? Mentira. Sua mãe tava lá, você não sabia, não? Minha mãe tava lá fazendo o quê? Pergunta ele, não foi ele que falou que sua mãe tava lá, véi? Que cama? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Não, minha mãe não tava lá. Bicha descarada, véi. Ele não lembra de nada, pô. Ele tava bêbado, pivete, nem lembro. Foi, foi. Minha mãe não tava lá, não lembro. Não lembro nada de sua mãe, pivete, nada. Eu sei que o Lucas é negro, mas eu queria ser o pai. Eu não falei isso, não. Mas que cachaça errada é essa? Qual a gente bebe e faz essa parada, hein? Porra, eu tenho ele como se fosse meu filho. Isso aí é vontade de que fosse verdade, né, véi? Não, 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 pivete. Não, não, pivete. Não, não, boa de fé. Sua mãe é bonita, é... Você vai ter o teu irmão, véi? Agora, por que esse tempo? Não. Por que você falou de chá de revelação aí? Ontem você falou que ia fazer um chá de revelação. Chá de revelação de minha mãe, véi? Pelo amor de Deus, vocês estão jogando com a minha mãe aí, véi? Vai sair um geladinho de chocolate com coco. Que cachaça é essa, obviamente? Pô, véi, eu não sou de nada ainda não, véi. Tá viajando. Puntela com coco. Véi, na moral, véi. Esse tipo de amizade eu não quero pra mim, não. Você não vai clamar pra mim. Esse tipo de amizade é eu que não quero pra mim uma amizade dessa que bebe. Vocês... Deixa eu falar essa porra. Falar o quê, rapaz? Você antes já falou demais. Vocês eram pra cuidar de mim, vocês eram pra cuidar de mim, me proteger. Não fazer o que fizeram. Vão tomar no cu de vocês, que eu não quero amizade de vocês mais, não. Ia ser preso aí, ó, pô. Eu ia ser preso se não fosse a gente, ia morrer, pô. Os caras iam rapar ele lá dentro. Com quem, véi? Com quem, véi? Ivete, ele sumiu com sua mãe, pô. Ontem? Sumiu mesmo. E minha mãe foi pra lá também, pô. Seu mãe tava com nós dois, ele pegou as a gente e se saiu, pô. Seu mãe tava com nós dois, ele pegou as a gente e se saiu, pô. Puntou aí. Bota a cara aí, eu tô achando assim, eu tô achando assim, rapaz. Pera aí, rapaz. Você é maluco, véi. Me toque não, irmão. Vai querer dar uma mamada. Eu amo você, véi. Na moral mesmo. Vai querer, vai querer. Vai querer, vai querer. Vou dar só uma bocada em você, irmão. Me dê um abraço na equipe, véi. Me dê um abraço na equipe, véi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Já falei pra ele, já falei pra ele que é maluquice dele. Eu falei pra você, um churrasquinho, um sua agente. Vai tirar a roupa, vai tirar a roupa, vai tirar a roupa. Vai tirar a roupa, vai tirar a roupa. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Pera aí como o cara fica. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Eita. Eita. Eita não. Eita não. Você vai limpar. Olha o chapéu que você ganhou. Olha o chapéu. Que delícia.